Para começar, eu convido para vir ao palco o aluno José César. Vem cá, José. Bem-vindo. Bom dia, moço. Boa noite, moço. Boa tarde. Certinho? Beleza. O nosso próximo convidado é estudante e o músico que nos encantou hoje de manhã, Juan Henrique. Vem para cá. Vem, Juan. Certinho? Fica nessa daqui, intercalando com ela. Muito bem. Eu convido também para se juntar a gente, a estudante Suelane Nascimento. Vem cá. Bem-vinda. Suelane, tudo certinho? Beleza. E eu convido também para se juntar a esse time aqui, a jovem Williane Silva. Olá. Beleza? Nossa. E para acompanhar eles também, eu chamo para compor este painel o professor Rodolfo Costa. Bem-vindo. Olha o Rodolfo aí. Certinho, Rodolfo? Pode ser lá? Beleza. Bem-vindo, querido. E para mediar esta conversa, garantindo boas trocas e aprendizados, eu convido para vir aqui, ela que é diretora de Relações Institucionais da Fundação Lehmann, Lara Alcadipani. Bem-vinda. Ei, Lara. Certinho? Está na tua mão. Boa noite já, né? Eu estou com uma bucha de novo, porque a gente bateu um papo no almoço e eu já fiquei muito emocionada, porque até falei com o professor Rodolfo depois que quando você conversa com essa molecada e vê o tipo de reflexão que eles já são capazes de fazer sobre a própria vida, sobre a educação e sobre o papel da escola nisso tudo, eu não teria essa articulação na idade deles, começa por aí, então eu fico muito emocionada e eu fico também muito inspirada. Eu acho que depois desse dia inteiro, onde a gente consegue conectar várias ideias que já foram ditas aqui, vai ser um privilégio também, enfim, coroar o final desse dia com essa conversa. Eu agradeço muito a disposição deles. Eles estão... Me disseram, a gente está super nervoso e tal. Eu falei, meu, como assim? Olha tudo o que vocês me contaram. Então, quero dizer para vocês ficarem muito à vontade. Vocês são o centro das atenções. Mas é porque todo mundo, essas 600 pessoas que estão aqui hoje, têm certeza de que elas podem fazer a diferença na vida de mais um monte de outros estudantes e querem aprender com vocês sobre como fazer isso de maneira ainda mais efetiva. Eu queria começar sugerindo que eles se apresentassem, mas eu vou fazer uma provocação e depois no final quero que o professor Rodolfo se apresente também. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês, mas respondessem a seguinte pergunta já. Vocês estão no nono ano, vocês já viveram um percurso considerável na escola até aqui, e já já vocês vão encarar o ensino médio. Eu queria que vocês contassem para essa galera que está aí como é que vocês se veem depois desses nove anos no ensino fundamental e o que vocês esperam para o ensino médio. Para. Posso só intervir rapidinho? Primeiro, boa noite. Parte do meu trabalho como professor é garantir que vocês... Contato visual aqui comigo, pessoal. Olha só. Parte do meu trabalho como professor é garantir que vocês sempre se sintam seguros. e hoje não é diferente. Para que vocês se sintam seguros hoje um pouquinho mais, eu queria pedir a ajuda das pessoas que estão nos ouvindo que demonstrassem com uma salva de palmas o quanto vocês estão torcendo por eles. por favor. Aplausos. 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 Dito isso, Lara, eu só queria dizer que eu estou aterrorizado também. E eu queria propor uma pequena dinâmica que envolve oito movimentos... Estou brincando. É... Pessoal, esse ambiente é seguro. O que vocês têm a dizer nos interessa muito. Se a sala de aula é o centro, vocês são a razão. Sejam bem-vindos. Aplausos. Vamos lá? Primeiro, boa noite. Eu caprichei. Passei oito dias treinando. Chegou botando respeito. Paguei 50 reais a cada um da plateia para rir. Meu nome é Juan Henrique. Vocês já devem me conhecer. Eu sou aquele galã que entrou tocando sanfona ali. O que é que eu vou falar? Eu sou sanfoneiro. Minha crônica está representando Caruaru na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. E durante esses nove anos que se passaram, eu vi a minha evolução. Vi a evolução de muitos colegas meus. Vi a evolução de muitos colégios de Caruaru. E meu sentimento para o futuro é que a cultura da minha cidade e do meu país seja mais valorizada aqui e fora do país. E que a educação se torne melhor cada dia mais. Eu estou falando aqui, não é brincadeira. Boa noite. Meu nome é Suelani. E o que eu penso para o futuro é que eu quero ter mais conhecimento. Espero realizar os meus sonhos e a educação é uma forma de realizar os meus sonhos. E espero chegar lá com a ajuda dos professores que vão me ensinar no futuro. E eu sei que talvez um dia eu seja uma professora igual vocês, não é? E sei que um dia talvez eu vou estar em uma palestra como essa. Calma. Quem sabe, não é? O futuro está aí e eu vou alcançar os meus objetivos. Boa noite. Boa noite. Mas é horrível esse negócio. Prazer, meu nome é José César. Sou de Caruaru, como vocês sabem. Sou um cara que, nesses nove anos de escola, eu aprendi muitas coisas, evolui muito, tanto como pessoa, como estudante. Passei por várias transformações e hoje nunca esperei estar num momento desse aqui, com a tão pouca idade que eu tenho. Mas é isso aí. E o que eu espero para o futuro é um Brasil com mais justiça e igualdade de oportunidades para todos. E que todos tenham a mesma oportunidade de vencer na vida, velho. Porque, tipo assim, todos nós temos a capacidade e precisamos do apoio de vocês. Sem o apoio de vocês, a gente não é nada. Precisamos que vocês confiem na gente, que a gente confie em vocês. É isso aí. Boa noite. Com licença, eu estou muito nervoso, minha gente. Me ajudem. Eu também estou. Boa noite. Meu nome é Wiliane, tenho 15 anos e eu sou do Caruaru, como vocês já sabem. E eu gosto de música. O que eu vi esses nove anos que eu passei no ensino fundamental é que eu evoluí muito em muitas coisas. Tive mais conhecimento e vou levar isso para a minha vida inteira. E o que eu vejo daqui a, podemos dizer, quatro meses e alguns dias, é que... Eu estou nervosa. É que eu vejo que o conhecimento que eu adquiri há esses nove anos, eu boto em prática daqui a quatro meses e dias. Meu nome é William... Não, meu nome é Rodolfo. Eu sou orgulhosamente professor desses quatro estudantes que me ensinam todos os dias. Tem muitos outros estudantes nos acompanhando. A Denise e o Lucas, que não puderam vir porque não tinham RG. Vocês estão aqui também. Sou professor de língua portuguesa em Caruaru. Sou orgulhosamente... Tenho a honra de coordenar o núcleo da Conectando Saberes em Caruaru. Uhul! E talvez seja essa uma das tarefas que mais dão sentido à minha prática. Em muitos momentos de dificuldade diária, é a Conectando Saberes, é a luta por este espaço, onde o professor de escola pública encontra refúgio que me dá vontade de seguir em frente. Desistir da Conectando não seria uma alternativa, Lara. Porque desistir da Conectando significaria desistir da Mara, da Débora, do Geise, do Amaral, da Andréa. E isso é inconcebível. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite da Fundação, pela confiança. Obrigado. Confiança essa que é sempre de mão dupla. Eu reencontrei aqui hoje vários amigos, depois acho que de cinco ou seis anos já fazendo esses eventos com a Fundação. É sempre um prazer encontrar carinhas novas e fazer novas amizades, mas, sobretudo, ver que a gente continua reforçando um vínculo de confiança e parceria, e que esse vínculo tem se expandido e trazido ainda mais gente para perto. Então, obrigada também. É um prazer enorme ter vocês aqui e ter esses alunos maravilhosos, que vão hoje contar para a gente algumas coisas que eu já tive o privilégio de ouvir deles antes. A gente fez uma conversa e eu queria muito agradecer a Lígia, que está aqui bem na frente e ajudou a gente a costurar essa conversa de forma maravilhosa, que tem participado de todo esse processo com a gente. Uma salva de palmas para a Lígia. Mas, no processo de preparar esse momento tão especial que a gente queria, intencionalmente, que fosse, no final do dia, que fosse a celebração de toda essa conversa que a gente teve ao longo do dia aqui, que é entender que tudo isso que a gente conversou, tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente fica pensando, é, no fim das contas, para ajudar e para atender o pedido desses meninos e meninas que vêm aqui hoje para dizer que precisam da gente acreditando que eles são capazes. Mas, nessa conversa, a gente fez duas perguntas para eles. E é essas respostas que eles nos deram que a gente vai explorar aqui hoje. A gente fez as seguintes perguntas. O tema da mesa é Prazer em Aprender. E a gente, e até um parênteses rápido, eu estava pensando ali no fundo enquanto eu respirava um pouquinho antes de subir. A gente fala de tantos desafios na educação, e falar de prazer nesse processo pode parecer artigo de luxo, mas eu acho que não é, e que é algo que a gente precisa perseguir cada vez mais com essas experiências. Como a experiência de ensinar e a experiência de aprender podem ser, de fato, o que elas precisam ser, que é prazerosas. Acho que a gente pode aprender coisas de maneira difícil, ou pela dor também, mas, com certeza, as melhores coisas são aquelas que a gente aprende com prazer. Então, esse é o tema da nossa mesa. E a gente foi perguntar para esses meninos e meninas duas coisas. No processo de aprender, quais eram os fatores que engajavam eles na relação com o professor, e na relação com os conteúdos e com a escola, e quais eram os fatores que desengajavam, que desmotivavam nessa experiência. Está firme e forte aí? E as respostas que eles trouxeram foram tão incríveis, com tanta maturidade e clareza, que eu sempre lembro de algo que eu ouço sempre na Conectando Saberes. Alguns professores já me falaram isso muitas vezes, que a gente pensa que o aluno não sabe o que está acontecendo, que ele não percebe quando uma aula não é boa, ou que ele não está muito afim, então está tudo bem levar de qualquer maneira. Mas esses meninos e meninas sabem, sim, identificar quando uma aula é boa, quando a escola é feita, pensada para eles, quando está todo mundo ali comprometido, e também quando não está. Então, eu gostaria de começar explorando com vocês algumas das respostas que vocês deram para a gente sobre esses temas. Então, quando a gente perguntou o que são os fatores que engajam, vocês trouxeram, por exemplo, que a qualidade e a dedicação do professor fazem toda a diferença. E que vocês percebem, por exemplo, quando uma aula não foi planejada, mas que quando uma aula é planejada e pensada para vocês, isso faz muita diferença. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso, porque hoje a gente já tem aqui nessa plateia outros tantos professores, centenas de professores, gestores escolares, secretários, prefeitos, governadores que querem ouvir de vocês quais são essas experiências dentro de sala de aula que fazem a diferença e que fazem vocês se sentirem importantes nesse processo todo. A gente percebe claramente quando um professor está com vontade de nos ensinar, de passar conhecimento, quando ele chega, pergunta como foi o nosso dia, se a gente está bem, ele olha dentro dos nossos olhos, ele sente aquilo que a gente está sentindo. E é bem isso que a gente quer que ele faça, porque estabelece uma relação de confiança entre professor e aluno. E tem professores também que chegam lá, passam qualquer atividade no quadro, nem explicam, nem nada, e a gente fica meio que perdido na aula e se sente um pouco desvalorizado. A gente bota na cabeça que a gente é qualquer um, e isso não pode existir, de forma alguma. Por isso que a gente sabe quando um professor está afim de dar aula, de nos dar aula, de estar ali com a gente, e é bem isso aí, por aí. E também os professores criaram um exercício no começo da aula que ajuda a gente a identificar que as aulas deles realmente foram planejadas. O professor Rodolfo, por exemplo, ele coloca o objetivo da aula e o roteiro. O objetivo... Então, essa técnica mostra diretamente que a aula dele foi planejada e que a gente consegue aprender mais e entender mais a aula dele. E quando ele tem essa certa amizade com a gente, fica mais fácil de a gente aprender, porque a gente se sente em uma conversa entre amigos, e entre eu e o professor Rodolfo, eu posso dizer irmãos. E, por isso, fica mais fácil e a gente se sente em uma conversa e, quando uma aula não é planejada, primeiro que a gente chega na sala, o professor não sabe o nosso nome, chama a gente pelo número, como soldado. Soldado 34, presente, não sei o quê. E é isso. Suelani, você comentou comigo também mais cedo sobre a escuta, sobre criar esse ambiente, professores que criam esse ambiente para ouvir vocês e entender de vocês também o que vocês esperam das aulas e da escola. Quer comentar um pouquinho isso com a gente? Os professores têm que passar confiança para os alunos. E o professor Rodolfo passa essa confiança para a gente. Ele dá o nosso espaço, dá a gente dar as nossas opiniões, de a gente poder falar, de dizer o que está sentindo. e isso é muito importante, porque um professor que se preocupa com a gente, a gente não só vai gostar mais da escola, como vai gostar de matérias que a gente não dava importância, a gente vai passar a gostar mais ainda, justamente por causa de ter um professor que se preocupa com a gente. Eu, inclusive, perguntei se vocês já gostavam de língua portuguesa, né? E aí? Depois que eu conheci o professor Rodolfo, eu passei a gostar mais de língua portuguesa. Era uma matéria que eu não dava importância, mas o professor Rodolfo é um professor maravilhoso e que ensina muito bem, que é um amigo e foi por isso que eu passei a gostar mais da matéria de língua portuguesa. Rodolfo é top, rapaz. Maravilhoso. Professora, então, já que você é top e já que tem um monte de outros tantos professores aqui top também, mas que acho que estão muito interessados em trocar e aprender, eu queria que você contasse para a gente duas coisas. Como é que você faz para criar esse ambiente de escuta de maneira a conseguir manter o controle da sala, a sala alinhada, interessada no conteúdo também? E os meninos mencionaram um pouco de técnicas também. Eu queria que você contasse como é que você aplica essas coisas para garantir esse processo dentro de sala de aula que vem desde o planejamento do conteúdo até a maneira como você conduz o trabalho com a turma. Eu acho que uma primeira coisa muito importante de ser mencionada é que o planejamento da aula nada mais é do que a garantia de um direito de aprendizagem. Quando o professor planeja a aula, ele está fazendo um exercício de reflexão e, mais do que isso, ele está se esforçando para garantir a boa utilização do tempo pedagógico. Do meus 50 minutos de aula, o quanto desse tempo efetivamente é dedicado para a aprendizagem? Esse tempo tem que ser o máximo possível. Planejamento passa por isso. O rigor acadêmico do planejamento é tão importante quanto, porque uma aula planejada, boa, bem planejada, ela precisa ser também rigorosa. É preciso que os meus estudantes se sintam estimulados. Uma aula pouco rigorosa os desestimula. Uma aula rigorosa demais os desencoraja. Então, é importante encontrar essa medida no planejamento. Mas eu acho que, com a minha experiência, uma coisa que tende a acontecer, infelizmente, é subestimar o que os nossos estudantes têm a dizer. Quando a gente subestima a voz dos nossos estudantes, a gente está contribuindo para que eles sejam silenciados em sala de aula. E isso pressupõe uma visão muito limitadora de quem são vocês. Vocês não são fontes de problemas. Vocês são fontes de soluções. E, para isso, é preciso que vocês sejam consultados. Por isso que, por exemplo, no início de cada aula, os minutos iniciais são preciosíssimos. Toda aula começa... Nas minhas aulas, a gente começa entendendo o que é que vocês aprenderam nas aulas anteriores. Como é que vocês estão sentindo? O que é que vocês têm a dizer? Mas um dos exercícios mais difíceis, e eu preciso ser sincero aqui, nem tudo são flores. Uma das técnicas mais importantes, eu acho, Lara, é ajudá-los a entender a importância de desenvolver a escuta ativa. quando a gente cria combinados claros para que eles possam falar e serem respeitados neste espaço, isso, na verdade, tem um efeito bastante poderoso sobre eles. É a percepção de que o meu professor está interessado em ouvir o que eu tenho a dizer. Na minha experiência, ouvir os estudantes não gera caos pedagógico, muito pelo contrário. Quando os estudantes se sentem próximos do professor, eles se tornam nossos aliados, como devem ser. Então, eu acho que um pouco desse trabalho passa por esse esforço consciente da criação de um elo de confiança entre professores e alunos. E isso não aconteceria se a gente não se escutasse. Vocês me ouviram dizer contato visual, isso é uma das coisas, uma das técnicas, eu acho que mais básicas, mas uma das mais eficazes. Primeiro, meu aluno precisa entender que eu não vou competir pelo silêncio. Aliás, eu não vou competir pelo barulho, eu não vou falar sobre o que eles têm a dizer. Eu só vou falar quando a sala estiver absolutamente em silêncio. Quando você, quando qualquer um deles estiver falando, todos, inclusive eu, estaremos em absoluto silêncio. Esse é um combinado que a gente precisa reforçar de tempos em tempos, principalmente nas últimas aulas que têm sido mais calorosas por conta dos debates que a gente tem feito. mas eu acredito que esse seja o caminho, Lara. Isso é indispensável. Não há aprendizado. Eu aprendi com o professor da Conectando. Ninguém aprende se não for amado. Ninguém se sente, mais do que saber que eles são amados e respeitados no espaço de sala de aula, os nossos estudantes precisam sentir isso todos os dias. E uma forma muito concreta de garantir que eles sintam isso é perceber em nós o esforço consciente em ouvi-los. Professor Rodolfo tocou em vários pontos superimportantes, mas antes de seguir, eu queria lembrar vocês do slido, porque agora eu me dei conta de que eu não falei, mas acho que vocês já estão aí, eu estou vendo algumas perguntas chegarem. Votem também nas perguntas, às vezes, em vez de repetir uma ideia e tal, ajuda a subir lá uma perguntinha para chegar mais fácil aqui para mim. Daqui a pouco eu vou para elas, mas eu queria agora aprofundar num tema que o professor Rodolfo mencionou aqui e que vocês também exploraram bastante já nas conversas que a gente teve, que é o tempo de instrução pedagógica. Uma das coisas que eles me surpreenderam na nossa conversa, e aí eu fui pensar sobre os meus tempos de estudante, falei, putz, é assim mesmo, faz muito sentido. Que o professor, às vezes, até tentando ser legal, libera mais cedo, é mais tolerante com o mau uso do tempo. E eles notam, e o compromisso deles também vai diminuindo, assim como eles estão sentindo, se o tempo não é importante para o professor, o tempo também não é importante para mim. Então, essa aula deixa de ser interessante, deixa de ser relevante. Queria que vocês comentassem isso um pouquinho e dissessem, enfim, tem muitas pessoas aqui interessadas. Quais são esses momentos em que vocês sentem a sala de aula como esse lugar focado, no que ela deveria, focado no processo de aprendizagem de vocês? E que posturas que o professor ou a escola tem que, às vezes, atrapalham esse momento? Bom, assim, quando está chegando perto da merenda e a gente está lá bem interessado em saber o assunto, porque o professor já passou dias planejando sua aula, noites em claro, e quando chega lá para dar sua aula, bem empolgada, que está naquele clima que você está buscando conhecimento, o professor, chega a tia da merenda, batendo na porta, gritando para a gente ir para a merenda. Isso que eu acho muito errado, porque atrapalha e, para votar o fogo, é ruim. É arroz com ovo. É cusco e com leite. E, só para complementar, tem vezes que, um exemplo, você vai pegar uma aula de religião ou de artes, que é uma aula por semana, se ele cai no terceiro horário, você vai dar, ao invés de 50 minutos, 20, porque 30 você está comendo. Então, é impossível. Isso é muito errado. Eu acho que vocês acham isso também. Vocês que são professores, sentem na pele. Também outra questão que tira muito o tempo pedagógico é a questão de subir a aula. Muitas vezes, falta um professor e o professor começa a dar o assunto na aula, aí chega a supervisora e diz, você tem que subir a aula em tal canto, aí ele vai lá, passa uma lição para a gente, para a gente ficar enrolando, tapeia a gente, vai em outra sala, conversa, passa outra lição. O papo é reto, o papo é reto, não tem curva aqui, não. Tapeia a outra sala, volta para tapear a gente até dar os 50 minutos. Ele não dá aula nem naquela sala e nem na outra. A gente perde. Então, principalmente professores que têm poucas aulas na semana, a gente perde uma aula e, às vezes, quando a gente abandona a educação por um dia, ela abandona a gente por um ano. E isso pode fazer muito efeito no final do ano nas provas. Isso atrapalha muito. e vem também atrapalhar a nossa vida, porque é um dia de conhecimento que a gente perdeu. É isso aí. E também, não tem como o professor se dividir em dois porque ele só é um. Ele fica em uma sala e em outra, não tem nenhum aprende e nada, só fica enganando os dois, ambas as partes. Física pura. Em minha defesa... Não, estou brincando. Ele é advogado, ele sabe se defender também. Uma coisa que eu acho que... Inclusive, eu virei meme na escola porque as interrupções em alguns dias são tão... Temos imagens. São tão frequentes, não temos, né? Ainda bem. Era um meme basicamente o seguinte. Na primeira imagem era quando a aula é interrompida, como os alunos ficam e os alunos sorrindo, como o professor Rodolfo fica e eu fazendo uma careta. Porque é exatamente essa a minha reação. Esse realmente é um chamado, Laura. Porque, Lara, porque as interrupções, as múltiplas interrupções parecem insignificantes quando individualmente consideradas, mas quando a gente soma esse conjunto de interrupções no ano pedagógico, significa que a gente está minando o direito de aula dos nossos estudantes. É menos tempo pedagógico. Uma das coisas que eu precisei muito ser firme em relação a essa questão que o Juan trouxe de subir aula é que, ao subir aula, eu não estou dando aula nem para nenhuma das turmas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ajudar a escola. Então, é muito eu como no papel de tentar propor soluções. como a gente pode resolver essa questão. Por enquanto, o que eu tenho feito é, ok, eu concordo em passar uma atividade para que uma das turmas fique fazendo, mas eu não estou abrindo mão dessa aula, não estou subindo aula. Eu não abro mão da minha aula, no meu horário normal eu volto para dar aula que os meus alunos têm direito de ter. Então, acho que isso é muito importante. Então, existem uma série de interrupções que são feitas que poderiam esperar, por exemplo, um momento de intervalo, um momento de lanche, e é quase como se existisse uma percepção de que o tempo da aula não é prioritário. Por isso que ele pode ser tão frequentemente interrompido. Sim. Eu vou até pedir um pouquinho de silêncio, agora estou sentindo a plenária um pouco mais agitada. Professor, você tocou num assunto que eu acho que chama uma... Estou fazendo uma correlação aqui na minha cabeça sobre coisas que agora são importantes, aproveitando o gancho da Conectando Saberes, essa rede de professores para professores, outras tantas redes que a gente tem aqui hoje onde pode e deve haver esse exercício de troca entre os pares, entre os profissionais envolvidos, de professor para professor, coordenador, gestor escolar e tal, para te ouvir falar um pouco sobre um tema que os meninos também apontaram e que depois também participem, por favor, tragam a visão de vocês, mas que é sobre a falta de diálogo e coerência entre os professores. Então, eles apontam que outro fator de desengajamento é um vínculo que eles sentem que se perde na rotatividade de professores, mas, sobretudo, na falta de alinhamento que os professores têm entre si sobre as necessidades da turma, sobre o perfil dos alunos, sobre as práticas que mais engajam aquele grupo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que a gente está nesse espírito do redes que transformam, pensando como, em rede, a gente pode propor ideias e se ajudar nesse processo. Perfeito. Eu acho que isso realmente acontece, e aqui eu preciso fazer uma fala muito honesta e muito humilde. O professor de escola pública tem se esforçado, ele tem entregue o trabalho, mas, na nossa realidade, na realidade da nossa escola, falta tempo. A gente tem 15 minutos corridos do café, então, acaba sendo muito complicado na prática, claro, ter esses momentos qualitativos de alinhamento, esses momentos em que a gente possa compartilhar um com o outro as estratégias que estão funcionando, aquilo que está dando errado, o que já funcionou. E eu acredito que isso afeta, os nossos alunos percebem essa dissonância, essa discrepância de práticas. Quando, na verdade, deveria, obviamente, respeitando a individualidade de cada educador, mas poderia haver uma maior unidade, ou, para usar uma palavra extremamente necessária que está sendo posta sob o holofote hoje do evento, que é coerência. Os professores de uma mesma escola podem atuar de forma coerente, mas é preciso que esse tempo qualitativo de diálogo seja garantido. Então, isso realmente tem faltado, isso realmente é difícil de se garantir, e eu diria, eu iria até mais longe, não falta só esse tempo entre professores, entre pares, mas também entre supervisão, gestão e professores e estudantes. A gente está, a gente precisa refletir juntos sobre quais mecanismos a gente vai criar para que esses canais existam e mais do que existam funcionem. sejam utilizados. E falando sobre a rotatividade dos professores, isso é uma coisa que lasca de vez o ensino da gente, porque no começo do ano a gente tem um professor, a gente vai lá, faz amizade com ele, vai na casa dele como um cuscuz e tal, e dois meses depois vem outro professor, o que aconteceu? É substituto? Não, eu sou professor. Ah, legal. Ou seja, de dois em dois meses a gente tem que comer cuscuz na casa de um professor para conseguir conhecê-los e a gente não consegue. Então, isso linka a outro ponto, porque esse vínculo entre o professor e o aluno tem que existir, porque os mais interessados são o professor e o aluno. Então, manter o corpo dos professores, pelo menos pelo período de um ano inteiro, é muito importante para o nosso aprendizado. Muito bom. tem uma pergunta aqui no slide da plateia, votadíssima, mais de 40 votos, então vamos a ela. A turma quer saber quais posturas em um professor vocês consideram impróprias nesse momento em que estamos vivendo e para vocês qual é o professor ideal? Acho que a primeira o professor Rodolfo pode responder também depois, essa segunda acho que vou deixar só para os alunos. eu tinha entendido que eles começaram não, acho que são vocês, eu tinha jogado para vocês e disse que se ele quisesse podia contemplar primeiro também. Está prestando muita atenção, né? O seu animal, eu tinha entendido que era ele. Foi mal. Quais posturas são impróprias para um professor e o que é um professor ideal para vocês? Vai ser eu, né? pelo olhar que ele me olhou aqui é... Ai, meu Deus do céu. O professor ideal é o que a gente vem falando aqui, um professor que entenda a gente, que converse com a gente, seja nosso parceiro, que a gente vai ser parceiro dele também, tenha uma aula planejada, não falte, eu acho que isso é um corpo perfeito de um professor. E... Qual a outra pergunta mesmo? comportamentos inadequados em sala de aula do professor? Ah, acho que o professor com arrogância, outro, aquele que chega, escreve tudo no quadro e vaza, não explica nada, a gente fica sem entender nada, sem aprender nada. Eu acho que é isso aí, é o professor que não deve existir, né? Mas também... Deixa eu falar. E principalmente os professores que só falam e não explicam. Escreve, escreve, depois começa a falar, 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 falar. e a gente fica só com dor de cabeça e não entende nada, também não é legal, não. Parece uma sopa de letrinhas. Não entende nada. Uma feira de caruaru, parece. Tudo grito. A feira de caruaru, nesse sentido, é porque é muito zoada, aí ninguém entende nada. É bem isso. Mas também tem um comportamento do aluno que falta muito. Exatamente. A gente não vai falar só dos professores, tem que falar do nosso lado também. Em resumo, é aquele aluno que chega na sala de aula, olha para o professor e pergunta, professor, com quantas faltas eu reprovo? Ele diz, quem é você? Em resumo, é esse aluno. Então, eu acho que a gente devia ligar mais a gestão aos pais para que os pais cobrassem os alunos, porque a gestão cobra até demais, mas se os pais não cobrarem, o aluno não faz nada. Eu mesmo não faço. Então... Passa o dia todo tocando sinfona. É, se os pais não acordarem o aluno seis e meia da manhã e dizer, vai para a escola, ele não vai se sentir motivado aí. Tem que começar de casa. Agora é você. Claro. Essa é uma técnica, esperar pelo silêncio. Então, estou brincando. Eu acho que uma coisa que uma colega professora refletiu comigo sobre, Rodolfo, se houver espaço para isso, mencione. Eu acho que o nosso trabalho, ele é inerentemente sobre acreditar de forma inegociável no potencial dos nossos estudantes. Para acreditar nesse potencial, eu preciso reconhecê-los enquanto seres humanos. Então, eu não consigo conceber um educador que não interaja com seus estudantes. Eu não consigo conceber um educador que não saiba os nomes dos seus estudantes. e eu também não consigo conceber, e infelizmente eu já presenciei isso na minha prática, é encontrar professores que não acreditam, que não têm altas expectativas sobre a escola pública. Eu acho que um dos motivos pelos quais a gente está reunido aqui é de desconstruir a narrativa única e consolidada sobre a escola pública enquanto um espaço onde não se aprende. Parte do nosso papel hoje aqui é mostrar justamente o contrário. A escola pública ensina, o aluno de escola pública pode aprender e chegar muito longe. E, portanto, o professor é chave fundamental nesse processo. E precisa acreditar de forma absoluta no potencial dos estudantes. Então, qualquer atitude que contraria essa percepção é imprópria para que um educador leve para dentro de sala de aula. Eu posso dar... Eu posso dar um exemplo disso. No começo do ano, o professor, no primeiro ano que estava em Caruaru, ensinou na escola João Lira e no segundo ano foi para o Laura Florencio. E no começo do ano ele chegou na escola, a gente estava com a nota muito baixa no IQE, principalmente em relação a português e matemática. E aí ele entrou na sala e disse, vocês vão pegar um livro na biblioteca, vão ler esse livro em questão de um mês e no final do mês eu quero uma resenha crítica sobre esse livro. Porque era a produção textual que ia ser cobrada na prova do IQE. A gente leu livros por mais de meses, lemos muito, pegamos gosto pela leitura, aprendemos a escrever uma resenha crítica e o resultado disso foi que a gente ficou em primeiro lugar na produção textual do IQE esse ano. O professor tinha tudo para desacreditar da gente, chegar lá, passar o conteúdo e ir embora. Mas não, ele olhou para a gente e disse que a gente ia ficar em primeiro lugar e foi o que isso aconteceu. Então, esse é um exemplo de confiança. E também ele, o professor Rodolfo e, claro, existem outros professores também que não desacreditam do potencial do seu aluno. Eles enxergam isso, e fazem bem. Por exemplo, eu mesma não gostava de ler, não gostava muito de escrever e depois que a gente passou por esse período de adaptação, pegando livro, escrevendo resenha crítica, eu gostei mais. E agora estou amando língua portuguesa, porque antes eu não gostava, não dava a mínima, mas hoje, por causa de Rodolfo, eu melhorei muito e gosto muito. Mas eu acho que é bem aquilo que eu falei no começo, uma troca de confiança. Ele confiou na gente, a gente abraçou a ideia dele, e no final deu certo. Deu isso que deu. A gente em primeiro lugar no IKEA de Caruaru. e a gente começou a entender piada sobre leitura. Sabe quem castrou Alves? Machado de Assis. Começou, meu Deus. Cadê o Denis nessa hora? Ignorem isso, que eu me pergunto, cadê o Denis? Eu tenho que aguentar isso toda tarde, minha gente. Toda tarde. Também te amo, César. A ideia do painel é que eles ficassem à vontade. Super. À vontade. Está maravilhoso. Acho que deu certo. Conversei com o Rodolfo um pouquinho antes também, e eu disse para ele, Rodolfo, eu tenho um desafio, que é, eu nunca assisti uma aula do Rodolfo, mas eu já tive o prazer de assistir a aula de muitos professores que estão aqui nesse auditório, experiências absolutamente incríveis, e eu conheço muita gente que já assistiu a aula do Rodolfo e já falou lá, era uma das melhores aulas que eu já tive na minha vida e tal. E eu falei para o Rodolfo, Rodolfo, eu tenho o desafio de falar para essa plateia de professores absolutamente magníficos o prazer que vai ser ter essa experiência de trocar com você também. E aí ele falou, meu, pelo amor de Deus, tudo que eu quero é estar numa postura de humildade, de troca. Eu falei, bom, então aí você combina com seus alunos que estão aqui para falar que Rodolfo é top e eu queria pedir uma salva de palmas de novo para esse trabalho. Eu não puxei mais perguntas do Slido porque são muitas mais ou menos no tom que a gente já tinha se organizado para encerrar esse momento, que era pedindo para cada um de vocês, e aí a gente pode inclusive usar aquela técnica de dar um tempinho, respira, pensa com calma antes de responder porque eu sei que é um desafio, olhar para essa plateia e pensar nos professores e nos gestores escolares que estão aqui e se vocês pudessem deixar uma ideia, como é que é aquilo que vocês me falaram no almoço, não é papo reto, como é que vocês falaram? Botar uma moral nessa galera, o que é o recado para botar moral? Então, cada um de vocês, se pudesse deixar um recado para essa turma toda, qual seria? Bom, eu acho que a inspiração que eu tive para tocar sanfona foi Luiz Gonzaga e tem uma música de Luiz Gonzaga que diz que felicidade, o teu nome é união e povo unido é a beleza mais maior. A gente está aqui unido, são gestores, educadores e secretários, tem até prefeito aí, alunos, então, eu queria pedir encarecidamente a vocês que têm poder que ajudem a transformar a educação do nosso país, a mudar essa educação, porque mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Obrigado. Muito obrigado. Uma coisa que eu tenho a dizer, uma coisa que eu tenho a dizer aos professores é que sejam amigos dos seus alunos, confiem nele, coloquem altas expectativas, façam eles serem muito importantes, porque vai valer muito a pena, que eles vão retribuir muito e muito mais, e vocês vão ficar muito orgulhosos. Estou brincando. Eu peço a vocês que têm um poder na mão e a gente também tem, que vocês acreditem na gente, porque, é que nem eu falei no começo, vou repetir, a gente precisa de confiança, a gente vem de uma cultura que é muito desvalorizada e que vocês tenham o poder de valorizar a gente. Então, eu peço que vocês investam na gente, porque quando a gente estiver no lugar de vocês, a gente vai investir nos filhos e nos netos de vocês. Então, é bem isso aí. Como a gente falou no almoço, que não vejam a gente como um problema, mas sim como a solução do problema. eu queria que vocês abrissem mais espaço para os seus alunos, dessem a ele a oportunidade de dar a opinião deles, como vocês dão a de vocês também, e que nunca desacreditem o potencial dos seus alunos, porque, como eu, Rodolfo nunca desacreditou do meu e hoje eu estou aqui. Não é para chorar não, viu, professor? Ele vai chorar, viu, gente? Vai chorar. Estou super bem. Vocês quase não estão botando uma pressão nele, ele também está tranquilo. Para encerrar, eu queria... É muito difícil não olhar para a Ueliane, para César, Suelani e Juan e não reconhecer neles o estudante de escola pública que eu fui. Numa das nossas, depois de algumas semanas de aula, o Juan esperou que a minha aula acabasse, me procurou e disse professor, eu queria falar com o senhor, tudo bem? Eu disse, claro. Queria te agradecer. Fiquei confuso, perguntei, agradecer pelo quê, Juan? Ele disse, eu queria lhe agradecer por oferecer para a gente mais do que o osso. da educação. Naquela ocasião, Juan, eu não sabia muito bem o que dizer para você, mas eu sei hoje. Você não precisa agradecer, porque a educação pela qual a gente luta, todos nós, para que vocês tenham todos os dias, nada mais é do que a educação a que vocês têm direito. enquanto a gente não desistir. Camila falou muito bem. A assimetria de oportunidade precisa continuar nos constrangendo. Precisa continuar nos movendo para a ação. A gente precisa entender que os nossos estudantes são a nossa chance de futuro. De que eles são a absoluta prioridade. A gente precisa reconstruir a narrativa única sobre a qual se construiu a escola pública. A escola pública é um lugar de aprendizado. O professor de escola pública precisa ser valorizado e o estudante de escola pública pode chegar muito longe. Falta muito trabalho ainda a ser feito, mas eu queria que hoje a gente se reencontrasse com o nosso pacto para garantir que a promessa de cidadania feita em 88 de que educação é um direito não um privilégio seja garantido a todo e qualquer estudante de escola pública do Brasil. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pode falar? Bom, e é aquilo. Ninguém solta a mão de ninguém e vamos transformar a educação no Brasil. Quanto à questão do osso, para quem não entendeu, eu posso explicar. Eu tive... Não, não é piada. Eu tive uma conversa com o professor sobre a cultura do nosso país que está sendo pouco valorizada. e aí eu disse que se pegam um cachorro, um pitbull, o cachorro vira lata, colocam um osso na frente dele e um filé, ele não vai querer comer o osso. Dizem que cachorro só gosta de osso, mas se botar um osso em um filé, ele vai querer comer o filé. Estavam apresentando a gente na escola o osso da educação brasileira. Professores, como o professor Rodolfo, vieram e apresentaram o bife para a gente, apresentaram o filé da educação brasileira. Agradecer no começo e vou agradecer agora. Muito obrigado. Para a gente encerrar lá em cima, então, uma última coisa, eu não posso deixar de agradecer a secretaria de Caruaru por ter disponibilizado e por ter nos ajudado a trazer esses alunos maravilhosos para esse momento. Quero pedir uma salva de palmas. Queria agradecer também a parceria de sempre do Ensina Brasil, que é um prazer. E aí eu falei para o Juan no almoço, Juan, então, você é capaz de ler a sua crônica para a gente? Ele falou, ler não, eu sou capaz de recitar. Por favor, e aí a gente encerra. Bora, Juan. A crônica é longa, viu? É, 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 tá bom, se ficar sem paciência, vocês avisam. É, o nome da crônica de pé, falta de educação, o nome da crônica é calçada de feira, porque o tema da Olimpíada desse ano era o lugar onde vivo. A feira de Caruaru é um lugar que eu vivo lá, direto, para comprar rapadura, disco e tal. meus pais são feirantes, então, essa influência da feira vem desde que eu me entendo por gente. E aí, eu tentei escrever, tenho que agradecer ao professor Rodolfo, porque ele me ajudou na escritura dessa crônica, que eu espero que represente o nosso estado. O nome da crônica é calçada de feira e eu começo dizendo ouço a voz grave de meu pai me acordando. São seis da manhã. O cheiro do café mistura-se com do cuscuz recém-preparado. É dia de feira popular, dia da feira das feiras. Esse evento miste quando converge em inúmeros saberes, ofícios e manifestações culturais. Em dias como de hoje, a minha gente levanta cedo e se faz presente para vender e para comprar, para reafirmar-se e nesse exercício admirar-se no reflexo de um povo simples, honesto, corajoso. Cantada em pros e versos, a feira de Caruaru, onde se encontra de tudo que há no mundo, nas palavras do imortal poeta ou cronista ou Nildo Almeida, é patrimônio cultural do Brasil. Ainda bem. Bora, Juan, vai se atrasar, menino. Abra um sorriso fácil ao chegar na feira e perceber em intacto o painel de personagens que dão vida a este lugar. Ouvi-los é um privilégio e eu explico, caro ouvinte. Se ligássemos um gravador ao caminhar por este singular evento, poderíamos registrar o que se chama escutação de meia-de-feira. Olha o gerimum, olha o cajá, ecoa a dona Quitera, seu amaro por sua vez em alta voz reverbera. Olha o abacaxi e estende com gosto o ditongo. Próximo a mim ouço um, e os preços, como estão? Ao que alguém responde, estão pela hora da morte. Seu Sebastião, o chapeiro, o senhor que alguns dizem e outros juram acreditar, é anterior à própria feira, atende constrangido uma moça segurando o que parece ter sido de uma panela de pressão. Olha ao redor e me pergunto se as demais pessoas ignoram tal espetáculo. Caminho atento pelos labirintos da feira à procura de histórias esperando ser contadas. Vejo um poeta declamando seu cordel, uma mulher assando tapioca, um senhor descascando o milho que acabara de chegar. Não, ainda não. Meus pés incansáveis parecem que eles me levaram ao meu lugar predileto, à feira de artesanato. Aqui, desde tempos imemoriais, suas trincheiras acolhem o trabalho duro dos artesãos do barro, o trabalho duro da gente que faz a crônica do povo caroaroense. Vivo o alto do Moura, lar das famílias que fizeram arte agrestina e ganharam o mundo. Mais à frente, vejo uma banda de pífanos animando os turistas. Caminho mais um pouco e vejo um cabra besta tocando safona nele, me reconheço. E o cabra mais besta ainda cantando a moça para dançar. Tu dança? Ele pergunta. Ela sente e ouve. Fiquei surpreso, não sabia que princesa dançava. A moça, com toda a educação, responde, também me surpreendi, não sabia que macaco falava. É, caro ouvinte, você deve estar se perguntando o porquê dessa paixão pela feira. Veja, há algo sobre esse lugar que me reenergiza, que me faz, que me reconecta à memória dos que me antecederam. Simples assim. É chegada a hora. Me preparo, estou com a hidrometária, mas ainda falta acolher a minha outra grande paixão. Encaixo a sanfona no peito e o peso do instrumento faz com que eu sinta raízes crescerem ao redor dos pés. Esse é o meu lugar. O tempo parece perder a pressa. Observo a feira, o mundo em câmera lenta. A sanfona parece me dar a chance de enxergar as coisas infinitamente singelas presentes nesse solo sagrado. Em meio à alegria e à movimentação, meu olhar encontra, por acaso, o olhar de um menino sentado no meio fio. As roupas sujas e com inúmeros buracos parecem violentá-lo ao renunciarem à proteção que a ele deveriam conceder. Teria a vida feito dele um homem? A mim caberia contar sua história? Ou seria ele um menino, um contador de histórias? Que crônicas ele escreveria? Com o braço estendido e a mão aberta, o menino homem desvia seu olhar do meu e conjura uma súplica. Aos transeuntes. A feira começa a perder a cor, a empalidecer. Por que meus olhos enchem d'água? Por que a voz embarga? O que impede os acordes de saírem? Desperto de mim a reflexão para não mais encontrar o menino na calçada da feira. Ignoro o que tenha sido dele, mas não ignoro isto. Tem razão quem diz que de tudo que há no mundo, há na feira de Caruaru. A poesia nas coisas singelas, a simplicidade, a honestidade, coragem. Há diversas Caruarus e um bocado de Brasis. Há injustiça e a desigualdade. Mas haveria esperança? Sim, eu diria. E há crônicas. Aplausos. 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 Aplausos.